Música Esse é um tema que não foi resolvido no Brasil, nós passamos por grandes mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais, mas não mudamos a segurança. Não mudou na constituinte e não mudou depois da constituinte. Então, permanece uma segurança confusa e que está abrindo espaço para a exploração do populismo de direita. Redução da moralidade penal, como se isso melhorasse a segurança, encarceramento em massa, endurecimento penal. E isso passa a ideia para a sociedade que nós estamos vendo um momento conservador. Mas o momento não é conservador em outras áreas, as áreas relacionadas com a segurança. E esse vácuo da segurança deixou um problema aí, que está sendo explorado. Por exemplo, tem a maioria simpática à causa LGBT, tem a maioria contra a pena de morte, tem a maioria contra o desmonte do desarmamento. Mas a mesma maioria favorava a redução da moralidade penal, endurecimento, encarceramento massivo. Isso é muito ruim. Então nós temos que enfrentar isso. Legenda Adriana Zanotto